Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sábado de manhã, acabei meio perdendo hora hoje, mas tem uma feirinha que é aqui perto do apartamento que eu estou Perto daquele shopping que eu fiz o vlog pra vocês Tem uma feirinha que meu anfitrião falou que acontece todos os sábados das 7h às 1h da tarde Então vou dar um pulo lá pra conhecer e se der faço algumas imagens pra vocês lá Então bora lá comigo conhecer a feira aqui do Alto da Glória em Curitiba Não sei se eu vou conseguir fazer muita imagem porque esse horário aqui tem bastante gente Eu ia mais cedo porque a feira começa às 7h da manhã e eu sempre acordo bem cedinho Mas hoje não sei o que aconteceu, acabei perdendo o sono de madrugada e acordei mais tarde Então acabei que agora já deve ser umas 9h e meia, acho Eu vou lá, mas agora já é um horário que tem mais gente Então não sei se eu vou conseguir fazer muitas imagens Mas vamos tentar, já está bem no início dela aqui Vou tentar filmar pra vocês É bem em frente do shopping aqui Aquele espaço Esse shopping deve ser novo porque pelo que eu dei uma olhada naquele vlog lá Não tinha loja nenhuma Poucas lojas abertas Bem grande a feira também, viu gente Tem artesanatos Mas acho que mais é feira de verduras e legumes Eu vou dar uma volta até o fim dela E na volta eu vou ver se eu compro alguma coisa pra mim Prontinho Que artesanatos Olá, bom dia Crochê, quem gosta, olha Que artesanato Do outro lado ali a gente tem Barraquinha de feira pra comer Pastel Corrutos orgânicos Olha, uva orgânica Doze reais Acho que um quilo, né A pitaia Gostosa essa pitaia aqui Tomate orgânico Dez reais Um quilo Baratos produtos orgânicos aqui Eu achei Papai a três por doze Barato também Essas feiras é bom Porque você encontra produtos frescos, né Às vezes você vai no supermercado Mas não tem produto tão fresquinho Que nem na feira Pesco nove e noventa Muito gostoso Legal Batata cinco reais Batata doce Berinjela também Tá bonita a berinjela Cinco reais Acho que é o quilo, né Cinco reais o quilo Bonito Pepino japonês Cinco reais o quilo Ai, gengibre Que bonito As coisas bem Fresquinhas, né Acho que é gostoso de feira Eu feira assim De feira de legumes De verduras Eu gosto Eu não gosto muito de feira De artesanato Porque eu acabo não comprando A três e cinquenta A cebola Pimenta Olá, bom dia Olá, bom dia Estamos saindo na filmagem? Quer sair? Não Tô filmando as verduras Se quiser Se quiser Se quiser A gente já faz Na publicidade Aqui pra você Não Não Se aparecer aí Pessoal sempre muito simpático Muito brincalhão O povo brasileiro É um povo maravilhoso Né, gente Eu amo meu país Três por doze Papai A uva Ai, a melancia Que bonita Eu vou fazer Esta Lado de cá Vindo E depois Eu faço Lado de cá Subindo Eu faço Na hora que eu voltar Eu faço Outro lado Eu vou fazer Então Esse lado Daqui O lado direito E quando eu voltar Olha Que coisa mais fofa Gente Pesando feira Também Aqui, ó A parte de bolachas Bastante gente Viu Não sei se eu vou conseguir Firmar muito Estou sentindo o cheiro De pastel Já, gente Isso que mata, né Ó Mais um Passeadorzinho Na feira Curitiba Tem uma cultura De animal Muito grande Também Assim De animal Doméstico Ó Produtos De beleza Acho que é Natura Buxas Sete reais A bucha Essa bucha aqui É boa pra tomar um banho Vamos, Alho Gente Quem quer faz, né Gente Independente Da situação Que limite Ou algo assim, né Uma barraca de ovo Do Felipe Cinco reais A dúzia Seis e cinquenta A dúzia Ovinho de codorna Ovinho caipira A dica Ovinho de codorna Ovinho de codorna feia, selvagem, que cara que abo, que abo eu gosto um real, cem gramas se quiser experimentar um melãozinho aqui 4 pacotes, 3 por 10 gosto muito de quiabo cenoura, 3,50 kg barata cenoura vamos lá ver se o chacha mais tem que pegar na mão cheirinho de goiaba cheio de uma delícia uma barraca de doces hum, que delícia isso é uma tentação uma barraca de roupa gente, uma feira bem grande uma feira bem grande, bem diversificada com bastante itens tem desde roupas até parte de alimentação pra hora mesmo se você quiser comer um pastel um lanche tem aqui também e o pastel de feira que tem também aqui, já senti o cheiro dele aqui mas não sei se eu vou comer não ela vai só até ali vou voltar daqui já então basicamente gente, a feira é essa é uma feira muito boa viu, gostei se eu não comprar nada agora porque eu vim pra filmar pra vocês eu volto depois com calma ou no sábado que vem pra comprar então aqui alguma coisinha pra mim porque eu achei que tá bem fresquinhas as verduras e um preço bom viu eu venho aqui depois então aqui ó a bataquinha de pastel ó isso aqui mata né a gente querer comer essas coisas que vem aqui quer comer né ó barraca de peixe ah não, isso é carne gente, olha aqui é a peixaria do seu Sérgio ó peixaria tá aí o salmão 68 quilos então barato até perto da outra lá do Mercadão com franguinho assado barraca dos frangos isso você não imagina o quanto que demora pra passar pra morrer não sei ó você não morreu tá bom 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 uva 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 9,90 quilo melancia 2,50 quilos mais uma barraca mais uma barraca de peixe bebeu bebeu então é tudo bebeu bairro muito gostoso feira muito gostosa olha lá que coisa mais rica passadorzinho aqui na feira ok obrigada até mais muita gente então não vou ter como ficar filmando muito perto das barracas porque acaba entrando ali nos direitos de imagem né gente então não posso filmar muito apesar de ser um local livre mas tem gente que não gosta de sair então vou fazer mais algumas imagens só pra que vocês tenham uma ideia aí da feira mesmo aqui olha que melancia bonita melancia tá bem bonito fala menina eu gosto de passar por baixo pra enxergar o quanto ainda te amo pastel de carne seis reais queijo seis vou até passar longe dessa tentação aqui a barraquinha da pamonha melho verde pamonha é verdade agora também bom gente então o vlog de hoje foi esse da feirinha espero que vocês tenham gostado aqui do nosso tour na feira eu gostei bastante achei uma feira bem interessante não comprei nada hoje porque eu vim mesmo aí só pra fazer umas imagens pra vocês mas sábado que vem eu venho então pra fazer uma comprinha pra mim mesmo porque também essa semana aqui eu já tinha coisas em casa que eu tinha comprado ali no walmart então acabei não comprando nada pra mim na feirinha mas sábado que vem com certeza vou voltar porque tem bastante coisa fresca e gostosa e barata também achei uns bons preços ali de legumes verduras e frutas principalmente ali na feira bom se você gostou então não esquece de deixar aquele like aqui pra fortalecer o canal se inscrever se você não é inscrito ainda e eu aguardo vocês aí no próximo vídeo ainda aqui em Curitiba um grande abraço tchau tchau